E aí galera, é a Cléber, irmã Júnior na área, vamos dar a quantidade de a nossa aula de sweep, que é o domínio sweep. Não irei mais falar sobre arpejos por enquanto, vou deixar mais para o final. Iremos abordar as escalas usando sweep. Lembra que eu falei, a única coisa que serve o sweep, para que? Para te ajudar a passar de uma corda para outra. Na corda, a gente tem que ter uma técnica para utilizar, ou alternada ou ligado. Então, mas vamos utilizar a alternada aqui, junto com o sweep. Porque o sweep sozinho não tem jeito, porque o sweep só serve o quê? Para facilitar a passagem de uma corda para outra. Vai diminuir a quantidade de paletadas que você vai dar. Só isso, na corda tem que fazer outra coisa, não tem jeito. Quem me explica isso não sabe o que é o sweep, o sweep só serve para passar de uma corda para outra. Pronto. Beleza? Então, como vamos fazer aqui? Nós vamos pegar os sete móveis gregos, uma maneira que o frangangambado utiliza, e isso nas videoaulas dele e tal. É uma maneira que eu gosto de mapear o braço. Não estou aqui me preparando o frangangambado, não, mas pelo contrário. Só que eu usei essa maneira que ele mapeia o braço, para mim ficou legal, e você passa para todos os tônios, fica top. Como seria isso? Vamos explicar. Vamos pegar o dom maior, para a gente entender. Porque o dom maior vai começar pela quarta nota, não vai começar pela tônica, legal. Então, como assim eu vou começar pela tônica? Vamos pegar todos os acordes em dom maior, começando com o baixo na mi, na mi zona. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro acorde que eu consigo fazer em dom maior na primeira casa? Vai ser o fá, que é, né? Então, temos o fá. O fá maior, tá? Pode ser o fá maior, ou o fá maior com sete, com sete mó maior. É o acorde gerado pela escala. Não estamos falando de harmonia modal, estamos falando de tonalidade, tá? Harmonia modal é outra coisa. Nota característica que a gente vai falar depois. Qual o segundo acorde que eu posso gerar na sexta acorde? O sol. O sol maior, ou o sol com sétimo aqui. Terceiro acorde vai ser lá menor, lá menor com sétimo. O quarto acorde aqui na sequência, de uma sequência que está vindo a escala, viu? Não é a sequência real. A sequência real começa em dó, tá? Aqui eu vou gerar um sétimo, um si, si menor com quinta diminuta, né? Ou si com meio diminuta, tá? Ele tem a trilha diminuta, né? Tem a tônica, terça menor e quinta diminuta, só que a sétima é menor, não é a sétima diminuta. Por isso que é meio diminuta, tá? Então, o lógico gera essa escala. Qual o próximo acorde? É o dó. Ou o dó, ou o dó, ou o dó. Qual que é o próximo acorde? É o ré menor. O ré menor, o ré menor, o ré menor, tá? E, para finalizar, para dar sete acorde aqui, o mi menor. Então, como vai ser as escalas? Quem é o fá? O fá é o lídio, porque é o quarto grau. Então, o quarto grau no campo harmônico maior é o lídio. Sempre o lídio. Eu começo no lídio, eu tenho dó maior. Então, como vai ser o cheiro? Vai ser sempre três nós por corda. Vou começar pelo fá. Então, é fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. Mas, vamos fazer até em baixo esse shape. Então, como vai ser? Então, aqui, ó. Ah, deixarei na descrição do vídeo, né? Para vocês verem essa forma uma piada. Vou deixar cada modo certinho para vocês aplicarem e estudarem, tá bom? Então, como que fica aqui, ó. Vem nós para o corte. Começamos aqui no fá, né? Na primeira casa. Vamos lá, senhor. Então, esse aqui é o fá. É o fá lídio. Na ideia, né? Mapeando como for, o frangambado utiliza, tá? Não o estômico para o frangambado, mas achei muito. Então, como ele mapeia o braço, que para mim ficou legal, ficou mais fácil, tá? Então, eu sempre uso sempre três nós por corda. Mas, usando o sweep. O legal, a maneira que eu palheto aqui vai ser a mesma palhetada dos outros. Porque o sweep é bom nisso. O sweep, ele facilita a palhetada. Então, do jeito que eu vou palhetar aqui, os outros desenhos serão iguais à palhetada. Então, eu vou explicar só essa aqui e vocês vão fazer as outras para ser a mesma coisa. Como que vai ser? Então, vamos lá. Começamos lá. Para baixo, para cima, para baixo. Aí, continua para baixo, para cima, para baixo. 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 Lembrando, recordando, para quem assistiu o melhor do sweep, eu tenho que, para mim, trocar o movimento, para eu voltar, eu tenho que ter uma quantidade de par na corda. Então, para baixo, para cima, para baixo. Eu repito a última nota. Você para cima. Aí, para baixo, para cima. Para cima, para baixo, para cima. Entenderam? Então, voltei. Para baixo, para cima, para baixo. Eu repito a última nota, a palheta cai para cima. Vai dar uma quantidade de par. Vai dar quatro notas. Próxima nota. Para baixo, para cima, para baixo, para cima. Vamos ver a escala. De novo. Para baixo, para baixo, para cima, para baixo. Repito a segunda nota para voltar. Para cima, para baixo, para cima. Para cima, para cima, para baixo, para cima. 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 O mesmo padrão que eu posso fazer. Vamos lá. Agora, o mixolídio aqui. Seria o desenho da escala mixolídio que gera o acorde. Olha lá. Você vai ter a casa. Repito e volto. Lembrando que o padrão da palhetada é igual ao primeiro. Vamos para o próximo. Seria o quê? O eódio na quinta casa. Vai ser o lá menor. O desenho do eódio aqui. Então, vamos fazer. Vou fazer a palhetada. Para baixo, para cima, para baixo. 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 Para baixo, para baixo, para cima, para baixo. Repetir. Para cima, para baixo, para cima. 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 Agora, o lócrio. Para baixo, para cima, para baixo. Para baixo, para cima, para baixo. Repetir. Agora, o jônico. Para baixo, para baixo, para baixo. Agora o Dórico Agora o Frígio Tá, e o próximo seria o que? Seria o ídio, a cana um oitava acima Mixo ídio O eório Ou seja, nós vamos pegando todos os modos gregos aqui em Dó maior Então se você tiver essa forma aqui, você não precisa acabar pensando em desenhinho Se você decorar isso aqui tudo, você vai ter uma maneira de tocar com um sweep, certo? E já tá com o braço todinho na mão, com todos os modos, entendeu? Aí depois, se vocês pegarem isso aqui, eu vou explicar como a gente vai utilizar isso Para usar os modos gregos Para a gente usar os modos gregos Vou fazer mais uma vez aqui, sem falar nada Terminamos os sete modos e até o final da escala Até para ver toda a escala aqui, tá? Deixarei a descrição do vídeo Esses desenhos para que vocês possam utilizar, tá? Vamos lá, rapidinho Pode mandar, tá? Vamos lá Tchau 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 Aí o vídeo Não, ele tava assim, ó É só vídeo É óleo E o óleo Ou seja, mapeamos toda a escala maior Está aqui, tá? Primeira dica aí, ó Fique esperto, tá? Mas a ideia tem o quê? Vocês estudarem o sweep, tá? Então pegue dessa forma que a gente vai pensar Passar alguns links, algumas ideias Nesses desenhos para vocês entenderem Para vocês aplicarem Depois Depois que eu vou ir, eu vou falar de modos gregos Aí eu vou usar a sonoridade O que é cada modo O quanto a gente vai usar cada modo Mas aqui a gente tá usando a ideia Tipo assim A ideia tonal Uma música em dó maior, jônico Você vai aplicar todas essas ideias aqui, ó Entendeu? Olha a dica aí, ó Lá maior, dó maior, jônico Lá menor e óleo Só pra gente entender Tem mais coisas aqui Tem mais coisas aqui dentro Mas você vai aplicar todas essas Esses desenhos aqui vai estar dentro Porque nós estamos em dó maior Vocês entenderam? Aqui são as escalas que criam os acordes Então eu fiz as escalas do acorde Só que mesmo assim Eu apiei o braço todinho Tá entendendo? A dica aqui, ó Legal, hein? Então depois que a gente vai trabalhar Depois que vocês decorarem A gente vai trabalhar Licks, ideias, partners Na escala Por exemplo assim, ó Vou passar só pra vocês verem aqui, ó Uma em cinco pro tempo aqui Na ideia de sweep, aqui, ó Tá, usando sweep Que fácil pra vocês entenderem Aí voltando ao retorno E é isso aqui Então, pessoal Vou encerrar o aqui Tá, já tá meio longo Com uns minutos aí Quase dois minutos, tá? Espero que deixe o like Compartilhe E vão estudando O material aqui Tem muito material pra vocês aí, tá? Pessoal, compartilhe Deixe seu like Cléber e Madibu na área Aproveitem essas aulas, pessoal Aproveitem Vocês vão aprender a tocar mesmo Realmente E de graça De graça Até mais